Antes do Natal, o prefeito eleito de Guarujá, Walter Suman, do PSB, usou seu perfil nas redes sociais para informar que vai revisar as planilhas de cálculo que geraram a nova tarifa do transporte público na cidade, que passou de R$ 3,20 para R$ 3,70, um aumento de R$ 0,50 por viagem. Suman também adiantou que irá fazer uma nova concorrência pública para a exploração do serviço.